Sei lá, sei lá Traz uma Moe Xandon Pra gente estourar atrás Um Cabernet Sauvignon E uma água sem gás Não sei como é que faz Eu acho muito chique Seu jeito de falar Parece francesa Mas não tem frescura Parece até que a gente já se conhecia Mesmo não falando a língua dos anjos No olhar a gente foi se entendendo Mesmo não sabendo no que vai dar Sei lá Entre todos canto que canto Só peço que Deus me proteja De todos os santos Não quebre o quebranto E não me tire o encanto Desse feitiço que tanto me alucina Mesmo não sabendo no que vai dar Só que essa gente sei lá no oriente Tu fica o menor de qualquer lugar Pra gente se amar A gente só quer namorar Só quer se beijar A gente só quer o que é bom Vem Lenon, vem Lenon Vou lançar uma nave de dois lugares Pra nós viajar pra qualquer lugar Vou comprar uma casa na praia Pra quando fizer Só nós não precisar O lugar de sol Ela é de bom gosto Ela sabe que nós tem bom gosto Se me apresentar Pergunta é o que ela gosta Ela falou Fala Só que não me encosta Na verdade linda Eu perguntei teu nome A cara de moleque A postura de homem O problema é que quando aparece Meu problema some Ela sabe Se a chapa esquenta O couro come Mesmo não falando a língua dos anjos No olhar a gente for se entendendo Mesmo não sabendo no que vai dar Vermo não sabendo Eu sei lá Entre todos os cantos que cantam Só peço que Deus me proteja Todos os santos Que Deus me proteja Quebra o quebranto E não me tire o encanto Esse feitiço que tanto me alucina Mesmo não sabendo no que vai dar Só penso a gente Sei lá no oriente Do que eu comer louco De qualquer lugar A gente se amar A gente só quer namorar Só quer se beijar A gente só quer o que é bom Mesmo não sabendo no que vai dar Entre todos os cantos que cantam Só peço que Deus me proteja Que Deus me proteja Não quebra o quebranto E não me tire o encanto Esse feitiço que tanto me alucina Mesmo não sabendo no que vai dar Só penso a gente Lá no oriente Um pico bem louco De qualquer lugar A gente se amar A gente só quer namorar Só quer se beijar A gente só quer o que é bom Traz uma moe chandon Pra gente estourar Muito barulho, Lennon Muito barulho pro Lennon Bom gosto e Lennon Sabe que nós tem bom gosto Muito obrigado Muito barulho, Lennon Muito barulho pro Lennon O que é isso?